Diretamente é, restante Love Fuck Um belo dia eu acordei de manhã E percebi que não estava em casa Aquela criança que havia crescido E por alguns instantes não lembrava de nada É que na vida a gente tem que sofrer Pra muitas vezes aprender a viver A dar valor às coisas boas da vida A agradecer a Deus por mais um dia Só tiro modinha, caminha reta se não atropelo na fuga Inesperiente, pra criticar e depois ficar tipo uma puta Mas nós sempre manteve a conduta Sem espaço pra esse passo sustentar E agora que nos desrespeitaram vou mandar na base pro filho da puta Que a trame nem fujo da luta Desde os sete improvisos na rua Pobre louco sou criado conga Nasci no Jaú, salve, salve, fabuca Seu doutor me afirmou a pergunta Só eu sei que minha vida é maluca Mas vou logo te adiantando que minha visão vai além dessa sua Eu tenho muita fé em Deus e sou devoto a Jesus Cristo Respeito quem dá o respeito Só não respeito enrustido Minha cá forjada rima Estraçalha os inimigos Se eu faço ou não faço certo Ninguém tem nada com isso E daqui pra frente muitas coisas vão mudar Roteiro novo, regra nova, eu vou comandar Já tão se enforcando com a cordinha no pescoço Acalma o coração, é o pé de rio Toto É o DJ Toto, o melhor DJ de São Paulo Original e autenticado DJ Toto, o melhor DJ de São Paulo Diretamente é Responde, love, fuck Responde, love, fuck E aí, meu mano do do funk oficial Tipo como, moleque?